Hoje fui guia, perdi, mas um dia, nem sei, me leva para o mar. Libera meu amor, meu amor, sem lugar. A que será esquecer, a moça que se foi de nossa Vera Cruz. E o granto que vibra o mundo norte, que sonhou em morte das coisas de um homem. Libera meu amor, sem lugar. Nos livros de abertes, morreu-te em parar. Buscava a Vera Cruz, nos campos e no mar. Mas ela se controla pra longe se perder. Libera meu amor, sem lugar. Quero em outra mansidão te adorar, que ao vento me esquecer. Que ao vento me agradei, que eu vou partir hoje. Ver a cruz. Libera meu amor, sem lugar. Libera meu amor, sem lugar. Luma crise da terra. A moça que se foi de nossa Vera Cruz. E o pranto que ficou Do norte que me fez Tirar as coisas de um lugar Lê, 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 lê Alerta em todos os amados Que o homem que eu era voltou Abrigo toda a minha vida Ração dividida ao sol De nossa mera cruz Todo o desforço era luta pelo pão E a aventura se mudava Quando o desforço era rio E o qualquer tanto a fé E a cabeça mudava Um gira-gira de amor E até mesmo a fé Não era cerca nem nada Era só No bem, no céu e raiz Hoje essa vida só cabe Na palma da minha paixão Tio era nunca se apare Abelha fazendo O céu meu No canto que criei Lembra do grimo Como pedra Esquecer O que foi feito De nós O que foi feito 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 O que foi feito